Deputados, que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar de primeira reunião dessa comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Pela ordem. Pela ordem, concedo a palavra o deputado João Duval Anjo. Na realidade, a confusão me engrandece, está bom? Deputado presidente, João Magalhães, senhores deputados, Eu acho que merece uma palavra a respeito do projeto do deputado Antônio Jorge, que foi anexado um projeto governador mesmo, sobre esse assunto. O deputado Antônio Jorge tem, há praticamente mais de dois anos, discutido comigo sobre a importância desse seu projeto, que dispõe sobre a qualificação de entidades de direito privado, sem fins lucrativos, como organização social de saúde no âmbito do Estado. Quer dizer, as entidades prestam um trabalho suplementar significativo ao SUS. Acho que, com toda certeza, o deputado doutor Wilson poderia falar com propriedade sobre isso, que ele mesmo se envolve muito com essa questão, como grande especialista que é na questão do câncer. E essas OSCIP são fundamentais hoje na garantia do sistema estadual de saúde e do sistema nacional de saúde. E, no ano passado, eu e o deputado Antônio Jorge estivemos representando a Assembleia Legislativa em Portugal para conhecer o Sistema Nacional de Saúde português. E esse projeto do deputado Antônio Jorge foi objeto de debates no Ministério da Saúde português, na Assembleia Legislativa portuguesa, como uma grande novidade. E o Antônio Jorge tem me procurado como líder de governo no sentido de agilizarmos a... Eu estou achando que é, João Leite. Eu acho que o João Leite está muito alegre pela Taça Libertadores de ontem, está muito alegre, uma alegria enorme. Mas, de qualquer maneira, esse projeto é um projeto importante, um projeto que o governo reuniu várias vezes com o deputado Antônio Jorge, por isso encaminhou um projeto que foi anexado ao mesmo. Então, eu quero aqui fazer esse destaque, esse elogio ao deputado Antônio Jorge, que é um companheiro que a gente tem atuado junto em muitas áreas. Além dessa questão das OSCIP, a gente tem atuado também na questão da prevenção das drogas no Estado de Minas Gerais. Realizamos, com a parceria de parceiros internacionais, um grande seminário no final do ano passado aqui na Assembleia Legislativa. Eu acho que isso é um diferencial muito importante e que eu quero aqui destacar. O governo é favorável a esse projeto, o governo tem interesse que ele tramite com muita rapidez. essa qualificação das entidades que vão atuar nesta área. Eu acho que, a meu ver, aumenta a fiscalização, o controle, a seriedade da atuação do Estado nessa questão. Eu quero aqui destacar a importância dessa matéria, a importância dessa matéria nessa questão. E eu vejo que, também quero destacar o mérito do presidente e deputado João Magalhães, que conseguiu conciliar a matéria do deputado Antônio Jorge com a matéria enviada pelo governo. O projeto ganha muito e a garantia é que ele vai ter a sanção também, porque, na realidade, tinha algumas questões que precisavam ser precisadas melhor no projeto, delimitadas de forma mais efetiva. Nesse sentido, a gente quer fazer esse destaque e registrar esse elogio. Parabéns também, então, ao presidente da Assembleia por ter conciliado os dois textos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Sim, tem vossa excelência a palavra. Muito obrigado, deputado João Magalhães. Queria saudar os outros deputados aqui presentes, o líder do governo, deputado Uval Ângelo, deputado Sábio Souza Cruz, meu líder, deputado Gustavo Aladares, vossa excelência, deputado João Magalhães. Nós, novamente, estamos na Assembleia Legislativa diante de uma proposta que nos remete àqueles momentos líder, cacheta, aqueles momentos mais tenebrosos da Assembleia Legislativa. O bom é que a gente vai aprendendo, a gente vai tendo experiência. Eu aprendi demais com o deputado Uval Ângelo na oposição. Nessa altura do campeonato, já jogado algumas rodadas, o deputado Uval Ângelo, junto com o deputado Sábio Souza Cruz, o deputado Sábio Souza Cruz ficou, sim, ouvindo os elogios do deputado Uval Ângelo ao ex-secretário de Saúde do Estado, o deputado Antônio Jorge, uma figura maravilhosa, um grande deputado e com grandes propostas. E eu fico lembrando aqueles tempos áureos do deputado Durval Ângelo na tribuna da Assembleia Legislativa. Que espetáculo! Nessa altura do campeonato, se fosse o Durval Ângelo, eu diria uma coisa, eu vou guardar mais, se fosse Sábio Souza Cruz na oposição, dona Geralda, minha mãe, assistindo e me perguntando, esse menino é filho mesmo? Ele é filho mesmo do doutor Souza Cruz, que foi meu secretário quando eu era da Secretaria de Viação e Obras Públicas? Esse menino é filho do meu secretário? É, mãe, é filho do seu secretário, não é, mãe? Esse menino foi criado por ele e ficou desse jeito. É uma coisa impressionante. Minha mãe, ela fica assim, mas não acredito que esse menino é filho do meu secretário, aquele homem bão. É, mãe, esse Sábio Souza Cruz é filho dele. Sábio Souza Cruz diria o seguinte, essa é uma manobra do governo tucano para rapar o tacho. Vai rapar o tacho. Não vai sobrar nada, vai arrancar até o fundo do tacho, de tanto rapar, diria Sábio Souza Cruz, da tribuna da Assembleia Legislativa, com toda a inteligência que ele tem, e que é usado dessa maneira. Apontado contra os tucanos, nesse momento esse homem estaria esguelando na tribuna da Assembleia Legislativa. Aí seria Sábio Souza Cruz. Se fosse Duval Ângelo, diante dessa manobra feita aqui, chamaria esse projeto de hospedeiro. É o hospedeiro. Vem aí agora um Frank Stein. Os tucanos estão propondo um Frank Stein, cajeta. Assim discursaria da tribuna da Assembleia, deputado Duval Ângelo. Que manobra, hein, gente? Que manobra para entregar o último ativo que pertence aos mineiros. Que vergonha para a Assembleia Legislativa, cajeta. Nós que estamos aqui há tantos anos, que vergonha. A toque de caixa. Essa é a emenda que entrou aqui nesse hospedeiro, é a emenda Ben Johnson. Faz 100 metros em menos de 10... É um negócio, assim, espetacular. É o recorde mundial. Só que Ben Johnson, ele corria e conseguiu os recordes dele, mas dopado, viciado. Essa é uma emenda Ben Johnson. Ela entra neste projeto e não tem nada a ver. Diria meu líder Duval Ângelo, meu presidente da minha comissão de direitos humanos, que o projeto de Antônio Jorge se transforma no hospedeiro, para receber essa emenda que vai entregar a última coisa que os mineiros têm, que dá lucro para os mineiros. Está marcado aí agora, com a oposição, os servidores da Codemig, apavorados. Marcou a mulher que trabalha na Codemig, marcou com a oposição, líder, sargento Rodrigues. A mulher do servidor, o marido da servidora, porque eles já sabem quem morre no final do filme desse governo. Morre o servidor público. É algo assim impressionante. Como fizeram isso? Já está aí o parecer. No final do filme, morre o servidor e a população de Minas Gerais vai perder o último ativo que dá lucro para a população de Minas Gerais. O servidor será penalizado e os empresários serão enriquecidos. Que vergonha. Eu estou envergonhado porque chegou um momento na minha vida que eu acreditei naqueles discursos da tribuna da Assembleia Legislativa, aqueles discursos de rapar o tacho, só que, nessa altura, levar o tacho da população de Minas Gerais. levar o tacho. Não sobrou nem o tacho. Não é possível fazer mais nada para a população porque esse governo levará o tacho, levará a única empresa de Minas Gerais lucrativa hoje. A Semig já acabou. A Copasa, estão acabando com a Copasa. E a Codemig, eles querem entregar agora. Eu conclamo aos meus companheiros de oposição e à população de Minas Gerais para que tome a Assembleia Legislativa e não permita que esse governo entregue para a iniciativa privada o único ativo que sobrou para os mineiros. Acabado esse governo, não haverá mais nada em Minas Gerais. Os depósitos judiciais, professor Cajeta, não tem mais. Rapparam tudo. E agora, depois de rapar a tocho, homenageando a inteligência do meu colega Sávio Souza Cruz, levaram o tacho. Passa-se a primeira vaga do dia que cumpre a discussão e votação de pareceres e sobre a posição e sujeito a apreciação no plenário. Projeto de lei 2728-2015, segundo turno, dispõe sobre a qualidade de entidades de direito privado sem fins educativos com a organização social de saúde no âmbito do Estado. De autoria, deputado Antônio Jorge, relator, deputado João Magalhães. Na qualidade de relator, distribuiu a voz da matéria uma vez que ela recebeu duas emendas de... Presidente, eu pedi pela ordem. Um momento, deputado. Eu gostaria da leitura das emendas. Está recebendo duas emendas do Executivo. Sim, mas eu gostaria da leitura das emendas. As emendas já foram acatadas pelo relator. Mas eu podia... As emendas foram acatadas pelo relator e já estão contempladas no substitutivo. Mas eu poderia... Eu acho que é direito do deputado pedir a leitura das emendas. É porque o Durval quer tratorar tudo. A primeira emenda... Tudo que quer tratorar. Eu falei em cinco minutos. A primeira emenda... A primeira... A primeira emenda... Autorizo o Poder Executivo a contratar operações de crédito ao amparo da emenda constitucional de 1999 de 15 de dezembro de 2017 e da outra providência. Qual é o caso? Artigo 1º. A emenda da... Autorizo o Poder Executivo a contratar operações de crédito ao amparo da emenda constitucional número 99 de 15 de dezembro de 2017 e da outra providência. Tudo a ver com o projeto de Antônio Jorge. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a operação de crédito nos termos da emenda constitucional número 99 de 15 de dezembro de 2017 com instituição financeira oficial federal até o limite de 2 bilhões de reais a serem aplicados no pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata o artigo 101 do ato às posições constitucionais transitórias. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia para a realização da operação de crédito prevista nessa lei as cotas e as receitas tributárias a que se refere o artigo 157 e a linha A do inciso 1º e o inciso 2º do artigo 159 da Constituição da República. Artigo 3º. O orçamento do Estado consignará anualmente recursos necessários ao atendimento das despesas e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei. A segunda emenda altera o artigo 22 altera a lei 22.828 de 3 de janeiro de 2018 que autoriza a transformação da empresa pública com o Planejo e Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e Codemig em sociedade e economia mista. Artigo 1º. O artigo 1º da lei 22.828 de 3 de janeiro de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo 1º. Para o atendimento da finalidade descrita no CAPT, a Codemig poderá, observada a legislação federal, realizar operações de cisão total ou parcial, fusão e incorporação, bem como adotar outras medidas necessárias à consecução de seus objetivos, desde que seja garantido o controle elecionário direto ou indireto pelo Estado. Parágrafo 2º. O Estado manterá em seu poder no mínimo 51% das ações com direito a voto, ressalvada a possibilidade de, com autorização legislativa, transferir o controle elecionário da Codemig, observado o parágrafo 15º do artigo 14 da Constituição do Estado. Parágrafo 3º. Em caso de operação de cisão, a lei autorizativa de criação da companhia se lenda para todos os fins legais será a mesma lei estadual 14.892 de 2003 de criação da Codemig. 16, 16 horas. Terminar agora? Pela ordem, presidente. Pela ordem, conselho a palavra do deputado Azevedo Rodrigues. Presidente, vossa excelência poderia, antes de eu fazer aqui a questão de ordem que eu faria, vossa excelência, de informar quando foi que vossa excelência assumiu a relatoria desse projeto? Esse projeto está em segundo turno, eu sou relator desde o primeiro turno. Projeto, senhor presidente, nós nomeamos, vossa excelência, presidente de comissão, eu também sou, nós nomeamos, tanto em primeiro turno quanto em segundo turno. Então, há duas designações de turno. Vossa excelência pode mudar o relator no segundo turno. Era só para que eu pudesse entender aqui a dinâmica, para que eu pudesse fazer aqui o questionamento que eu pretendo fazer. Deputado, só para fazer um reparo, no primeiro turno o relator foi o deputado Agostinho Patrus. Eu já imaginava. É, eu era o relator, na sequência o parceiro do deputado Gustavo Aladar. E vossa excelência se tornou o relator em segundo turno em qual data? Na data de... 27 de fevereiro. 27 de fevereiro? Sim. De 2018? De 2018. Ok. Presidente, vossa excelência, eu não pedi essa informação, não fui por um acaso. Vossa excelência percebe que a vossa excelência avocou a relatoria dessa matéria ontem e imediatamente pautou uma reunião extraordinária. Eu sou membro efetivo desta comissão. Estamos aqui já há tempos trabalhando trabalhando nesta comissão com vossa excelência, sobre a presidência de vossa excelência. E o que a gente percebe é que esse projeto nós vamos aqui inclusive apresentar seja aqui nessa comissão ou lá na CCJ, as emendas que vossa excelência aportou aí é absolutamente de Frankenstein. Ela não tem nada a ver. Nós estamos tratando aqui do PL 27, 2728, 2015, que dispõe sobre a qualificação de entidades de direito privado sem fim lucrativo como a organização social de saúde no âmbito do Estado. O autor, o deputado Antônio Jorge. Matéria é completamente diferente daquela original do projeto. Lá na Câmara dos Deputados onde vossa excelência percorreu cinco mandatos, lá vossa excelência e os seus pares lá em Brasília chamavam de Jabuti. É o chamado projeto Jabuti. Aqui na Assembleia de Minas nós temos outro nome. Aqui a gente trata de uma emenda Frankenstein. É uma aberração. É uma aberração sobre todos os aspectos. É uma aberração sobre o aspecto da incongruência de uma matéria com a outra. Nós não podemos deixar essa matéria prosperar da forma que as emendas foram colocadas porque não absolutamente não tem nada a ver. É completamente antagônico até porque o que vossa excelência está propondo como emenda não pode ser sequer de iniciativa de deputado. Então nós já começamos aí. Não pode ser iniciativa de deputado a questão apresentada. Mas o governo de Fernando Pimentel do PT sempre muito espertinho sempre muito voraz para arrebentar com o cidadão com o eleitor com o contribuinte tira da cartola da noite para o dia duas emendas Frankenstein para enfiar um projeto do deputado para que poder fatiar a chamada melhor parte né a joia da coroa a melhor parte da Codemig para torrar no balcão de negócios que o PT instalou aqui nesse estado. É uma vergonha é uma vergonha sobre vários aspectos sobre o aspecto da moralidade pública da impessoalidade não condiz com o projeto portanto quero deixar aqui relatado ao líder Gustavo Valadares para que nós possamos já imediatamente pedir a assessoria do nosso bloco para que a gente possa apresentar o requerimento o requerimento assinado por nós deputados da oposição em plenário suscitando a manifestação da CCJ sobre a matéria sobre as emendas apresentadas aqui que o relator o deputado João Magalhães está catando isso é uma vergonha é vergonha nacional fazer um estrago desse no estado fazer um estrago no dinheiro público na coisa pública ao arrepio da lei e se for o caso o deputado Gustavo Valadares este é o momento que cabe inclusive em mandado de segurança este é o momento que cabe em mandado de segurança para que essa matéria não possa prosperar sob o aspecto formal sob a forma que está sendo colocada é uma aberração jurídica a verdadeira aberração jurídica e nós deputado João Magalhães nós não teremos nenhum problema em ir ao judiciário e dizer olha estão plantando uma emenda a Frankenstein na comissão de administração pública sem ser apreciada pela CCJ num projeto que a iniciativa deveria ser do governador e estão pegando um projeto como diz aqui o meu líder deputado João Leite para que seja hospedeiro é uma vergonha essas emendas que foram colocadas nesse projeto enviadas aqui pelo governador mas nesse caso vindo do Pimentel a vergonha não é de se estranhar porque o governo dele é vergonhoso sobre todos os aspectos o deputado João Leite aqui concluiu a fala muito bem além de quebrar o estado rapar o tacho vender o tacho eles estão destruindo todas as políticas públicas e destruindo com a esperança do servidor público o PT em Minas está destruindo a esperança dos servidores públicos uma pena viu deputado o Sábio Sousa Cruz uma pena que o PMDB de Michel Temer o PMDB que o PT que o Rogério Correia o PT que gosta tanto de falar que é golpista o PMDB aqui apoia essa toda todo esse desastre na administração pública esse golpe por isso que eu tenho falado desde o início eu arrumei aquela camiseta com aquela frase golpe é parcelar o salário do servidor público isso é o maior golpe que o PT deu ao invés de ficar falando que Michel Temer é golpista aqui os golpistas aqui o PMDB está apoiando o golpe contra os mineiros e é uma cacetada muito forte na cabeça que o PT está dando aqui com o apoio do PMDB uma vergonha esse projeto é do ponto de vista jurídico sob o aspecto formal ele não merece prosperar nós temos deputado Gustavo Aladaz imediatamente aportar o requerimento ao presidente da casa solicitando que esse projeto vá a CCJ que ele seja analisado essas emendas seja apreciado na CCJ essas emendas estão sendo apresentadas aqui e em ato contínuo com o comitante nós vamos assim que o o relator distribuir o parecer avulso pegar esse parecer e promover o devido mandato de segurança com relação a questão formal ele não pode prosperar isso é uma forma de burlar a CCJ projeto deputado Adal com a excelência que é operador do direito esse projeto é um projeto as emendas Frankstein a um projeto de tramitação normal as emendas não tem nada a ver com o projeto sequer poderia ser de iniciativa o projeto as emendas poderiam ser de iniciativa de algum deputado ou seja para servir de hospedeiro pode para o governador aproveitar pode então nós temos duas ações aqui a serem feitas primeiro é o requerimento suscitando a questão de ordem ao presidente para que esse projeto volte as emendas sejam apreciadas pela CCJ no segundo momento nós temos que impetrar um mandato de segurança por grave violação do devido processo legislativo o processo legislativo está sendo aqui aviltado sob a vontade do imperador Fernando Pimentel e daqui a pouco estará atrás das grades das grades mas continua fazendo essas atrocidades aqui em Minas Gerais essa é a minha questão de ordem presidente e deixo aqui o meu desabafo estou indignado com a forma que esse projeto está sendo colocado aqui distribuído e da coragem que os senhores estão tendo da coragem de receber essas emendas absolutamente Frankenstein e fazer esse projeto prosperar aqui nesta casa presidente eu queria também só uma questão de ordem rápida eu acho que até o que eu vou falar aqui será só para contraditar o deputado sargento Rodrigues primeiramente é prerrogativo do presidente pode avocar a relatoria até no início da sessão não há necessidade de ter sido no ano passado semana passada ou anteontem segundo lugar eu acolhi eu acolhi as sugestões do governo das emendas e não é necessário ao relator da aparecer sobre emenda ele pode fazer no substitutivo avocando como se fosse do próprio em terceiro lugar deputado vossa excelência é é usa dois pesos duas medidas no final do ano passado vossa excelência apresentou a emenda ao PL dois ao PL ao PL 18 4148 2017 que era o projeto de lei do governador Minas sem papel vossa excelência apresentou a emenda prorrogando o contrato de agente penitenciário era a mesma coisa era uma matéria totalmente diferente do que estava sendo discutido e nem por isso nós contestamos nem por isso nós contestamos entendeu dois pesos duas medidas isso aqui é praxe na casa agora vossa excelência tem os meios legais e regimentais de contestar o que está sendo discutido e votado na comissão presidente eu gostaria de esclarecer com relação a fala de vossa excelência no PL 4148 vossa excelência tem a palavra ok bom primeiro que a emenda não é assinada apenas por esse deputado se vossa excelência pedir a assessoria tem mais de 50 assinaturas nessa emenda mas vossa excelência que colheu assinatura colheu assinatura e se não estou equivocado salvo melhor juiz é muito provável que vossa excelência assinou a emenda muito provável com certeza pois é eu quero te mostrar que os fatos são então o equívoco foi coletivo né porque tem mais de 50 assinaturas de deputado segundo é muito diferente o PL 4148 trata da administração pública estadual se vossa excelência pedir a emenda do projeto a assessoria de vossa excelência não foi esclarecedora vossa excelência trata da administração pública estadual se trata da administração pública estadual então é permitido agora é possível sim fazer uma emenda agora o mais engraçado disso tudo aqui é que pega-se um projeto tratando de uma OSCIP para tratar de vender uma empresa que é dos mineiros sabe o que está acontecendo aqui presidente João Magalhães é o governador ele não é dono do estado ele não é dono do estado nem nós somos não entendi nem nós somos quem somos nós nós somos os legítimos representantes do povo nós mas nós não vendemos nada não nós deputados não nós não temos esse condão não a não ser avalizar ou não ou refutar as iniciativas do executivo cabe a nós da oposição exer o poder de exercer o controle e fiscalizar os atos do poder executivo agora o governador Fernando Pementel que instalou uma quadrilha uma quadrilha nesse governo e eu nomei aqui todos os nomes que saíram da acrônimo para ser hoje secretário de estado e assessor especial que é uma vergonha para esse estado ele não é dono do estado ele não é dono da cidade administrativa ele não é dono dos prédios públicos ele não é dono do dinheiro público ele teria que ter um pouco mais de respeito ao cidadão no mínimo um pouco mais de respeito ele não está no balcão de negócios do BNDES como ele ficou lá recebendo propina da Odebrecht da OAS da CAOA que só da CAOA foi 45 milhões esse estado não é dele isso aqui não é dele não isso aqui é a coisa pública isso é a resto pública infelizmente esse governador ele é irresponsável com a questão pública e nós deputados vossa excelência o deputado Sábio Sousa Cruz o deputado Duval Ângelo que são deputados da base não poderiam referendar essa crueldade com os mineiros o cidadão que está nos assistindo nesse momento pela TV Assembleia o governador Fernando Pimentel quer vender no balcão de negócios a Codemig que é a empresa mais valiosa que existe no estado de Minas Gerais ele vai acabar de quebrar ele vai decretar a falência do estado de Minas Gerais com a venda dessa empresa vai acabar ele quer pegar tudo que ele tem de dinheiro e torrar tudo ele quer torrar tudo essa é a verdade o projeto as emendas é Frankenstein a forma que estão sendo colocadas é o arrepio da lei então nós temos duas questões colocadas e vossa excelência pode ter certeza se nenhum deputado aqui nenhum deputado da oposição não assinar comigo a questão de ordem plenário eu assino meu deputado Gustavo Aladás vossa excelência como líder da minoria se nenhum deputado da oposição assinar a questão de ordem eu assino se nenhum deputado não quiser assinar junto comigo um mandato de segurança para impedir a tramitação desse projeto eu também assino agora felizmente deputado João Magalhães felizmente nós temos lá na pauta os vetos que vão travar essa matéria em tempo hábil para que a gente impete o mandato uma vergonha o desespero desse governador a falta de preparo na capacidade de gerir a coisa pública é coisa mais absurda é sim algo assim inacreditável como é incompetente esse governador com seu secretariado para administrar para gerir a coisa pública tamanha incompetência que ele sai torrando tudo que ele tem pela frente a bocanha depósitual vende aluga passa os imóveis para a coisa privada receber e pagar 50 anos de aluguel tudo que tiver na frente dele ele vai torrar agora gestão cortar os carros a mamata a mamata da companheirada que vieram de Brasília do Rio Grande do Sul isso eu não faço ô cidadão você que está nos assistindo aí pela TV Assembleia o PT inchou a máquina pública de cargo comissionado seis secretarias SEMIG COPASA está tudo lotado da PTzada em cargo comissionado aquele cargo sem concurso por isso que o Estado não avança está quebrando o Estado de Minas Gerais esse governador que está denunciado por lavar dinheiro corrupção passiva e organização criminosa uma vergonha para Minas Gerais deputado só um esclarecimento o excelente está falando que nós estamos aprovando o que o governo vai vender a Codemig isso aí nós já aprovamos para o final do ano isso aí nós já aprovamos a venda até 49% da Codemig o que nós estamos autorizando ao governo é fazer a cisão de duas empresas a Codemig e a Codeng com a palavra o deputado Gustavo Aladares senhor presidente é uma pena que o líder de governo deputado Valangelo tenha saído agora da reunião porque eu quero fazer aqui uma ponderação concordo com os deputados deputados João Leite deputado Sargento Rodrigues com por conta da confusão criada com este Frankenstein agora recém que nasceu agora na comissão de administração pública na assembleia legislativa mas eu faço aqui uma ponderação ao governo ao senhor governador ao líder de governo ao presidente da comissão de administração pública nós temos 14 vetos trancando a pauta nem mesmo as comissões que darão parecer sobre esses vetos sobre a manutenção ou derrubada desses vetos foi ainda constituída sendo bastante otimista vamos vamos colocar que isso se resolve esta semana e que estas reuniões possam acontecer na semana próxima como são 14 vetos sabendo que o nosso bloco de oposição está em obstrução era muito mais inteligente e com uma pitada de bom senso se o senhor governador e os seus líderes aqui trouxessem este projeto não através de uma emenda a Frankenstein mas que fizesse esse projeto tramitar passando pela comissão de constituição de justiça depois pela comissão de administração pública e terminando na comissão de fiscalização financeira não há necessidade deste atropelo nós temos teremos tempo teremos muito tempo enquanto os vetos estão sendo analisados no plenário para podermos discutir este projeto enquanto ele passa pelas comissões o que cria qual o clima que se cria com o frankstein com esse frankstein recém criado de que o governo está querendo fazer as coisas às pressas e às escondidas mais uma atitude às pressas e às escondidas sem que neste caso haja esta necessidade porque não há mágica que faça com que os 14 vetos que hoje trancam a pauta sejam apreciados nos próximos 15 dias em plenário não há mágica para que se faça isso acontecer se o bloco de oposição permanecer em obstrução então é muito melhor que o governo retire estas emendas e deixe que um projeto de lei encaminhado pelo governador com o mesmo teor tramite por todas as comissões não acredito que mudará a minha opinião nem mesmo o deputado Dalmo Ribeiro o deputado João Leite o deputado Sargento Rodrigues mas soará muito mais simpático mostrará aos mineiros que não há o que se esconder que é uma opção daquele que foi por direito escolhido o governador para governar esse estado por quatro anos e que como consequência disso tem levado Minas ao buraco mas é um direito que ele tem então nós podemos ser contra o projeto e a maioria que ele tem aqui na casa ser a favor isso é do jogo mas para que este Frankenstein agora e mais do que isso um projeto tão importante quanto esse do deputado Antônio Jorge que trata da qualificação de entidade de direito privado sem fins lucrativos como organização social de saúde traz requisitos para a criação dessas entidades impõe um regime mais duro para que elas funcionem e sobrevivam no estado para que prestem em serviço está estragando um baita de um projeto que traria inúmeros benefícios ao estado e que eu tenho certeza que se tramitar da maneira como está terá o voto contrário do próprio autor que ontem no plenário na tribuna levantou a dúvida sobre essas negociações que se envolvem que giram agora em torno da venda das ações da Codemig da maneira como está sendo feito então a minha sugestão presidente é para que neste prazo que teremos de agora até a reunião das vai ser as 16 horas presidente a reunião para a votação do avulso será as 16 e 30 e 30 então a princípio 16 e 30 neste lapso temporal que teremos de agora até as 16 e 30 que se busque levar ao governo esta sugestão não há necessidade desse Frankenstein traga um projeto hoje mesmo a casa a leitura pode ser feita em plenário amanhã e ele começar a tramitar na CCJ administração e fiscalização com certeza antes do destravamento da pauta pelos 14 ventos que hoje atravam no plenário muito obrigado obrigado deputado com a palavra deputado Dalmo Ribeiro Silva muito obrigado presidente somente aqui uma reflexão muito rápida a respeito da história da tramitação desse projeto da Codemig veio aqui como se fosse um avião a jato rapidamente tinha que se decidir aprovar e mandar para o plenário nós fizemos com apoio do nosso broco o pedido da presença do presidente da Codemig Castelo Branco para expor para nós as razões e os deputados estão lembrados aqui ele veio falou falou e não falou nada não apresentou nada que pudesse justificar louvar inclusive a iniciativa de venda das ações da Codemig e quando inicia a questão viciada rápida ela vem realmente dando desdobramentos ruins a exemplo da emenda agora apresentada em cima de um projeto que é realmente legal proposital e vem o governo tentando também a toque de caixa fazer com que isto possa ser para resolver a sua questão de um projeto aprovado contra a nossa vontade trazendo prejuízos aos cofres do Estado então quero também manifestar totalmente essas emendas não é desta forma como se fez já conseguiu o seu intento já conseguiu contra a nossa vontade a autorização legal para fazer mas se esqueceu também de apresentar o projeto na sua regulamentação conforme ontem a sua fala nos jornais publicamente está mandando aqui ao Estado a Assembleia para adequar regulamentar questões que deveriam ser pelo menos levantadas no bojo do processo inicial então quero manifestar também a nossa discordância ele está querendo reparar uma questão indevida porque da forma como fez no toque de caixa na aprovação do projeto ele tenta agora recuperar ou reparar em favor inclusive da aprovação das emendas então tem aqui também o nosso repúdio a nossa reprovação quanto este assunto não há não há não há nenhum requerimento a ser deliberado em terceira fase e cumprida a febrada reunião a presença agradece os parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje 28 de fevereiro às 16 horas e 30 minutos para a continuação da discussão e votação do PL 27 28 2015 em segundo turno sim nós temos a sessão deliberativa às 14h30